Agora eu irei falar dessa jovem, mais uma mulher, ela foi vítima de agressão física aqui em Paulo Afonso. Ela pediu para que ela não fosse identificada, pediu para me mudar a voz dela, porque ela tem medo de represália. É por isso que eu não vou falar o nome dela aqui. Ela foi agredida no bairro Tancredo Neves, aqui em Paulo Afonso. Eu encontrei ela no departamento de polícia técnica. Ela foi fazer o exame do corpo de delito. Quando ela terminou de fazer, ela veio ao meu encontro para falar desse crime que aconteceu aqui em nossa cidade. É mais uma reportagem exclusiva do jornal Primeira Edição, que você vai acompanhar agora. Eu tinha um namorado que a gente teve uma discussão e ele chegou em casa muito furioso, com raiva do que tinha acontecido. E ele começou a me agredir, me levou até o corredor de casa, começou a segurar pelo meu pescoço. Me deu um mata-leão nas costas quando eu consegui me esquivar dele. E ele me empurrou em direção da moto e eu cortei o dedo, arranhei os braços na parede. Só que eu queria deixar um alerta para todas as pessoas que são mulheres. Que quando isso acontece, apesar de ser uma situação que não foi tão gravíssima, não chegou a ser um homicídio, um espancamento. Que aí já é o primeiro sinal de você se afastar da pessoa, ter amor próprio e se valorizar. E principalmente fazer uma ocorrência na DEAN, para que isso não venha a acontecer mais vezes. E que a gente possa seguir nossa vida sem se intimidar pelo machismo, pelas atitudes dos homens. Que eles acham que a gente é a prioridade deles, que a gente tem que abaixar a cabeça. E na verdade não é desse jeito que as coisas têm que acontecer. E acho que ele e a família dele pensaram que eu não ia levar isso à frente, mas eu vou levar até o final. Aconteceram muitas outras situações e isso era imperdoável. Isso foi o limite da situação. Foi ali a base para mim tomar coragem e se afastar dessa pessoa. Porque no final das contas não ia dar em nada, não tinha progresso no nosso relacionamento. Mas eu queria deixar esse alerta para todas as mulheres, meninas, que tenham coragem e sigam sua vida. Não fiquem presa a uma coisa que já está fadada ao fracasso de não dar certo. Não levem isso para a vida de vocês, porque às vezes isso só... Quando isso acontece da primeira vez, isso vai acontecer outras vezes e só vai piorando, piorando. E não deixe isso acontecer, é chegar um homicídio contra vocês. Vocês ficarem depressivos, porque além de dar agressão, ainda tem a parte psicológica. E são muitas coisas que a gente não pode deixar chegar num ponto pior. Então é bom sempre colocar um ponto final quanto antes. Assim no primeiro indício, né? E eu queria dizer isso. E é isso. Você é jovem e tem quantos anos? Tenho 27. Essas agressões aconteceram, foram na casa dele, foi? Não, foi na minha residência. Você mora sozinha, é? Não, com minha mãe. Eu e minha mãe e um irmão, só que ele vive meio que na casa da namorada dele e em casa. Passam uns dias em casa e passam uns dias na casa dela. No momento quando aconteceu isso, você estava sozinha, só você e ele? Ou você estava junto também com a sua mãe? Não, eu estava sozinha em casa. Minha mãe estava no trabalho dela. E ele chegou lá em casa, assim, já enfurecido, ele já tinha me ligado no WhatsApp, mandado mensagem. E ele tinha falado assim, eu estou indo aí. E ele foi, né? E foi o que aconteceu. E infelizmente não dá para voltar atrás, não dá para apagar o que aconteceu. Isso aconteceu dentro da casa da sua mãe? Sim, na entrada da casa. Aí foi assim, coisa muito rápida que aconteceu. Não tenho nem o que falar, mas... Você conversou com o médico legista, já fez o exame de corpo de delito? Fiz, sim. Ele escreveu a situação, a gente fez o aldo ali e ele vai ser encaminhado desse lado para a Dean. E agora eu vou aguardar a justiça tomar a atitude cabível que tem que fazer. Você pretende voltar para o seu ex-namorado? Não. Ele e a mãe dele entraram em contato comigo, o pai dele, para conversar com ele. Aconteceu de eu dar espaço para a gente conversar, ele me pediu desculpa e tudo mais. Ele queria falar ou esclarecer algumas coisas para mim, mas a situação já tinha chegado a um ponto que não dá mais para voltar atrás. Não tenho mais... Eu desconheci a pessoa naquele momento, então tudo que eu sentia parece que morreu ali naquela hora. E eu não desejo mal, mas também não desejo bem. Eu só desejo agora que a justiça faça a sua parte e que cada um siga o seu caminho. E caso, caro telespectador que está me vendo agora, que assistiu a essa reportagem, conhecer algum caso de agressão à mulher aqui em Polofonso, na nossa região, entre em contato com a autoridade competente, que é a Delegacia da Mulher, a DEAM. Polícia Civil funciona quando a DEAM não está funcionando. Ela faz parte dessa proteção nos finais de semana e feriado, mas a Delegacia Especializada é a DEAM aqui em Polofonso. E você acompanhou os relatos dessa mulher que foi agredida pelo seu ex-companheiro aqui em Polofonso. Diga não à violência! E quando há algo que beneficia a população, que traz o bem para a comunidade, o vereador Queco do Benoni filma, ele grava falando dessa benfeitoria aqui em Polofonso, que é a conquista de mais uma ambulância para atender os paulafoncinos, para atender os mais necessitados. Acompanhe um vídeo falando sobre essa entrega aqui no Jornal Primeira Edição. Hoje, dia 5 de dezembro, eu, vereador Queco do Benoni, estou aqui mostrando para vocês, através da emenda que eu recebi de um deputado, Mário Júnior, que está aqui a ambulância do Sítio do Lúcio, que a gente conseguiu. Então, esse é o trabalho do vereador Queco do Benoni, eleito pelo povo, está lutando sempre em coisa melhor para o povo melhorar e está aqui o resultado. A ambulância, o pessoal do Sítio do Lúcio está sendo usada pelo município. Então, meu, muito obrigado, Mário Júnior, muito obrigado, meu prefeito Luiz de Deus, a todos aqui no transporte e esse é o trabalho do vereador Queco do Benoni. É isso aí, vereador Queco do Benoni, trabalhando para ver o bem-estar das pessoas. E essa foi mais uma entrega. E todos estão felizes, todos estão satisfeitos, porque é mais uma ambulância para atender a população. Parabéns aí, viu? Vereador Queco do Benoni, ele também falou do deputado federal Mário Negro Monte Júnior. E é bacana quando há essa parceria. Todos aí empenhados em levar mais qualidade para os munícipes, para os Paulo Afonsinos.